Fogo, 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 fogo Botafogo, meu destino, sua estrela e o seu brilho me chamaram, minha traída Não escolho o que foi escolhido, que vou lançar paixão, Botafogo no coração Hoje em ano eu vou torcer, e te ver mais uma vez vencer Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amo Te amo fogo, te amo fogo, te amo fogo Toda a fé, Óh, 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 óh Toda a fé, Óh, 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 óh